Te conhecer, Senhor É o que eu preciso E os mistérios teus Revelam que tu és Deus E outro igual não há E eu compreendo a cada dia Tua vontade em mim Teu Santo Espírito Moldando o meu caráter, Senhor Minhas vontades, meus desejos Sujeitos estão Ao teu querer, ao passo Que eu passo a te conhecer Ser mais fiel, Senhor É o que eu preciso E obedecer-te, Pai Confirando que o teu caminho é o melhor É o melhor pra mim Tu sabe, Senhor Sabes o que é melhor E eu compreendo a cada dia Tua vontade em mim Teu Santo Espírito Mudando o meu caráter, Senhor Minhas vontades, meus desejos Meus sujeitos estão Ao teu querer, ao teu querer, ao passo Eu passo a te conhecer E eu compreendo a cada dia E eu compreendo a cada dia Tua vontade em mim Teu Santo Espírito Moldando o meu caráter, Senhor Minhas vontades, meus desejos Sujeitos estão Ao teu querer, ao passo Que eu passo a te conhecer Moldando o meu caráter, o meu caráter, o meu caráter